Torcedor Botafoguense, final de jogo no Mineirão, hoje é pau no gato, meu amigo, ó, escreveu no leu pau com meu. É o seguinte, vamos lá, para as hienas do John Textor, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, porque ele tem dinheiro, vocês tudo aplaudem o que ele faz. Mas, aqui não, irmão, eu sou torcedor, você é torcedor, muito antes de John Textor, começa por aí. Vamos por partes, que scout é esse do Botafogo? Quem trouxe o Lucas Halter para o Botafogo? Que hoje eu lembrei do Osmar tomando aquele chapéu do Roberto no Maracanã, só que existe uma diferença. O Osmar era o senhor zagueiro. O Lucas Halter, com todo respeito, é um escárnio, ele não pode jogar no Botafogo. Ele é fraquíssimo como jogador de futebol. Quando eu falei do Patati e Patatá, ele é o Patati. E o Patatá é o Alexander Barbosa, esse botinudo também, carniceiro, fraquíssimo também, destemperado, que o scout do Botafogo assinou embaixo para vir para o Botafogo. O Matheus Ponte ficou 2023 todo no banco. Aliás, nem relacionado era. Agora, em 2024, ele passou a ter oportunidades. O menino é fraquíssimo, fraquíssimo, não tem condição de jogar no Botafogo. O Hugo e o Marçal, o Marçal, o que o Marçal faz no Botafogo ainda, meu irmão? O Hugo é um desastre na lateral esquerda. O Bastos, um angolano, no segundo tempo, estava sentindo cãibra. Pelo amor de Deus. Como ele tivesse uma sequência também grande de jogos na temporada, né? Como é que pode isso, cara? Desculpa a expressão que zaga de merda que o Botafogo tem. Desculpa. Posso falar? Ou eu vou ser cancelado? Não sei, né? Que tudo hoje que a gente fala, a gente é cancelado. A gente é criticado. Não adianta, gente. Como é que o Danilo Barbosa está no banco? Esse português, eu tirei a prova dos nove. O cara chega de Portugal. Ele tem que pensar o quê? Eu vou armar um time... Ele era zagueiro, hein? Quando ele jogava bola. Arma o time primeiramente defensivamente. No Braga, ele já deixava desejar na parte defensiva. Aqui que está comprovando isso. Pelo amor de Deus. Eu não entendo o que o Textor foi fazer em Portugal. Trazer um cara que dirigia a quarta força do futebol português. Que vai ser a eterna quarta força. Que não vai ganhar nada em Portugal. Tem o Porto, tem o Benfica e tem o esporte. O Braga sempre vai ser a quarta força. O Cuca estava dando aí totais condições de ser contratado pelo Botafogo. Está arrebentando no Atlético. Fazendo um trabalho digno. Por que o Cuca não foi contratado? Agora eu vou dizer aqui a verdade. No ano passado, no final do ano passado, foi o Mazuco que pulou do barco. Quer mais um que abandonou o projeto? Esse projeto que não existe. Essa é a realidade. Vamos lá. Foi o André Mazuco que indicou o Thiago Nunes para o Botafogo. Tendo na época nomes como Cuca, como Luxemburgo. O que esse português tem de diferente? Armar um time com quatro atacantes, sem ter um homem de ligação, as águas desguarnecidas. Desculpa, eu estou, meu irmão, realmente estou indignado. Deixar o Danilo Barbosa no banco. O que o Luiz Henrique faz em campo? Por exemplo, o Jefim é um tremendo peladeiro, que nego enfeita, que o Jefim é isso, é aquilo no peladeiro. Não tem rapo preso com ninguém não, irmão. O Cruzeiro é um dos piores times do campeonato. Vai brigar para não cair. Se o Botafogo não for no mercado, fazer contratações urgentes para essa zaga, que é medíocre. Cadê o Pablo? Qual é a música? Cadê ele? Não joga? O Botafogo está pagando o salário dele. O tremendo come e dorme. Vai estrear quando? Quando o Bangu for campeão? O Castor ressuscitar? Então, gente, vou deixar aqui uma mensagem para você. Se o John Texton botou dinheiro no Botafogo, aí você aplaude tudo o que ele faz. A gente vê virtudes também, mas vê erros também, que são evidentes. Qual o critério para trazer esse português? Aliás, ele bateu na porta de 3, 4, 5 treinadores portugueses que não aceitaram a proposta do Botafogo. Esse aí foi o descarte. Conhece o jogo de buraco? Então, esse foi o descarte. Aí veio o Botafogo. Com uma multa rescisória altíssima, com salário exorbitante. É muito dinheiro jogado fora, gente. Que scout é esse do Botafogo? Que critério foi esse? Sinceramente, aqui o papo sempre vai ser reto. Não adianta, irmão. Não adianta. Os lacradores, a lacrafogo. Essa geração mimimi. Essa geração que está cega. Eu falei para a minha filha. Eu falei, minha filha, olha só, presta atenção. Ela está no Mineirão. Aí ela foi porque o namorado dela não conhecia o estádio. Eu falei para ela, ó. Abandona. Abandona. Vai seguir sua vida. Vai cuidar da sua vida. Esse negócio de glorioso te sigo. Esse negócio de você viver em função do Botafogo. Isso não vai te trazer nada. Como não trouxe nada na vida do seu pai. Seu pai hoje fala apenas coisas para abrir os olhos de outras pessoas que estão com os olhos vendados. Essa é a realidade. Nem tudo que vem de John Textor está certo. Hoje, quem não viu o jogo do Flamengo com o Atlético-Goianiense, o Atlético-Goianiense foi garfado vergonhosamente, com três expulsões, com um pênalti inexistente. Com cinco minutos, o Jair Ventura foi expulso. Sabe o que isso vai mudar no futebol nacional? Nada. Não adianta. Não adianta, irmão. Não vai mudar nada. Essa prostituição existe desde que eu me conheço como gente. Não vai mudar em nada. Essas declarações, pelo contrário. O Botafogo ainda vai sofrer consequências na competição. Vai. Por quê? Isso não é um país sério, meu irmão. Seu país, pô, que realmente, verdadeiramente, irmão, é uma vergonha o que acontece no futebol nacional. E ninguém se levanta. Qual foi o dirigente que chegou e sentou com o Textor e falou assim, eu quero vir contigo nessa briga. Não, irmão. Tem muito interesse em jogo. Tem muita coisa errada nesse país. Só que, infelizmente, irmão, não vai ser você, gringo, que vai mudar a realidade. Desde que o mundo é mundo, isso sempre existiu. Pelo contrário. O que o Botafogo tem que mudar é a mentalidade, é a gestão, é colocar pessoas capazes. O trabalho de scout é horrível. A base é inexistente, não revela ninguém. Precisamos reavaliar vários conceitos. Então, é o seguinte, meu irmão, é desabafo, é papo de torcedor pra torcedor. Se você acha que você tá satisfeito com o que tá acontecendo, irmão, é o seguinte, não é porque o cara tem dinheiro, volto a repetir, que eu vou bater palma pra ele. Vou não. Vou bater palma pra você, torcedor do Botafogo. Sabe por quê? Você é um herói. Você que vai ao estádio. Você que sofre. Você que paga preço. Você, sim, merece o meu reconhecimento. Porque você é torcedor como eu. Mas eu não vou reconhecer jogador nenhum. Não vou reconhecer mecenas nenhum. A minha maior tristeza foi ter visto o meu clube ser, ter o seu futebol vendido. Uma vergonha. Porque a minha instituição, ela tem um preço incalculável. E o maior patrimônio é você, torcedor. Deixo aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo e todo o Brasil e no mundo. E aqui nós vamos continuar falando aquilo que vem do coração. Aqui não tem ilusão, muito menos enganação.